Olá, eu sou a Nina Gimenez, sou acadêmica do terceiro ano da Medicina da Universidade Católica de Brasília e estou aqui para apresentar meu projeto de iniciação científica pelo programa PBIC-CNPQ 2021-2022 intitulado Avaliação do Potencial de Atividade Antitumoral do PFT de ULL-37 contra a linhagem de adenocarcinoma mamário. E justamente como o título do nosso projeto sugere, ele tem bases na ciência genômica, mas ele tem um grande potencial de repercussão na clínica, principalmente considerando-se a realidade brasileira do câncer de mama. Então, o câncer de mama no cenário brasileiro representa uma problemática socioeconômica, ele evidencia as diferenças socioeconômicas, isso falando principalmente da dificuldade de acesso à saúde e à informação. É uma problemática social, considerando-se o estigma que ainda ronda o câncer como um todo, e o câncer de mama especialmente considerando-se a mastectomia, a cirurgia de retirada da mama. E é uma problemática social, então a gente pensa tanto na oneração financeira do sistema de saúde, quanto no fato de ser uma patologia muito comum ainda na população brasileira. Então, a gente precisa considerar qual que é o atendimento e qual que é o tratamento que essa população está sendo assistida. E esse tratamento, ele é justamente muito agressivo por ser inespecífico. Então, nós ainda não temos um tratamento que consiga realmente ter as células neoplásicas como alvo. A gente acaba tendo o acometimento das células como um todo, do organismo como um todo, e muitos efeitos colaterais. Então, acaba sendo um tratamento que tem muitas consequências físicas, considerando esses efeitos, e o tratamento cirúrgico. E isso dentro de um paciente que já está lidando com uma realidade adversa. É um paciente vulnerável que está lidando com um fator de ansiedade, que é uma doença como o câncer. E aí a gente tem a proposta dos peptídeos antimicrobianos. Eles são o primeiro sistema de defesa imune de células, tanto eucariotas quanto eucariotas, contra diversos patógenos, como defesa bioquímica. E eles são moléculas de baixa massa molecular, mas de alta estabilidade. E pela composição deles, a composição de aminoácidos, a anfipaticidade, carga, tamanho, eles têm facilidade de inserção na membrana plasmática. Então, quando a gente fala da toxicidade seletiva, a gente fala da especificidade, a gente está falando justamente de uma conexão eletrostática, que é estabelecida a partir da carga resultante negativa da célula cancerígena, interagindo com a carga resultante positiva do peptídeo. E a gente tem essa interação, que consegue trazer uma alta especificidade para a interação deles. Além disso, a gente tem o conceito de promiscuidade proteica, que diz respeito justamente ao peptídeo, dependendo da célula e da condição fisiológica a qual estiver exposto, ele terá uma expressão diferente justamente com todos esses fatores que a gente conta para buscar esse tratamento de preservação do paciente. No nosso projeto, nós lidamos com as linhagens de adenocarcinoma mamário, MDA, MB231 e PMC42. Elas foram cultivadas em meio a RPMI 1640, suplementado com soro fetal bovino e mantidas na estufa. E basicamente, na iniciação científica, nós ficamos responsáveis pela manutenção dessas células, então fazendo procedimentos como a troca de meio e a passagem, justamente para garantir a minimização dos fatores de estresse e garantir a maior fidedignidade do estabelecimento dos testes com os peptídeos. Nesses testes, nós tivemos o peptídeo adquirido comercialmente e nós realizamos, principalmente na iniciação científica com o ICES, o teste colorimétrico MTT, que eu até trouxe uma fonte aqui do nosso foco na unidade da Universidade Católica. E depois nós fomos expondo essas concentrações de células a concentrações do peptídeo de 1 a 64 em progressão geométrica de razão 2 e aí a gente conseguiu comparar a absorbância e fazer essa quantificação. E aí aqui a gente traz justamente essa comparação e quantificação. Então, em ambas as linhagens, a gente observou que os efeitos desejados apareceram em concentrações de 32 a 64 micrômetros do peptídeo e a linhagem MB231 reagiu reduzindo até 50% a linhagem, enquanto a PMC reduziu ainda mais com 75%. E a gente vê que essa redução é realizada pelo peptídeo de duas principais formas. Então, a partir dessa interação com a membrana, ele consegue fazer um dano que tem capacidade de inibição da expressão de mediadores da reprodução celular e também de indução da morte celular. E aí a gente tem justamente uma possível eficácia desse tratamento com o LL37, inclusive uma outra especificidade dele é que ele está ligado a estímulos inflamatórios. E os estímulos inflamatórios estão extremamente ligados à reprodução das células cancerígenas, ao desenvolvimento da neoplasia. Então, a gente consegue tanto entrar com o tratamento com o LL37, quanto estimular o sistema imune para a gente encontrar e ter uma eficácia maior. Uma outra capacidade dos peptídeos que é muito interessante para esse tipo de proposta é que a velocidade de ação deles é superior à de reprodução das células. Então, a gente consegue os efeitos desejados antes de estabelecimento de resistência. E realmente o nosso projeto confirmou que temos um potencial tratamento em desenvolvimento aqui, que seria um tratamento otimizado, considerando-se uma conservação da saúde geral do paciente, que já é um paciente extremamente vulnerável e já é um paciente que passa por diversas outras práticas e intervenções de saúde. Muito obrigada. 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 Obrigada.